Hoje vamos escolher nosso color telepáticamente. Vamos! 1, 2, 3! Eu acho que será verde, porque há pouco não usamos. Porque usamos muito pink, muito branco. Eu escolhi rosa, porque acho que é a cor que a gente mais tem, que a gente mais vestiu até hoje. Então, provavelmente, pelo menos alguma delas vai estar usando rosa. Este é o color que escolhi, porque tenho um sentimento de que este será. Não sei, um sentimento forte. Vamos ver. Eu acho que vai ser esse color, porque sempre que queremos escolher um color como no meio, não tão vibrante, não tão escuro, sempre escolhemos branco ou beijão. Vamos lá, vamos lá. Estamos na câmera? Eu não sei. Ok. Ah, que... 1, abre os dois. Não, não! Ok. 3, 2, 1! Ah!